Oh meu amor, tu me perdoa, nunca mais já vou agir assim Em dó de mim, meu bem, tu és meu amor Aquela mina na balada que tu viu grudar de mim também É só uma amiga bem, meu Deus por favor Agora eu vou ligar, atende o celular Escuta meu amor, tenho um outro pra lhe falar Entenda que eu preciso de você, sem ti não sei viver Atende o telefone que eu preciso te dizer Dá pra parar de ligar, fique sabendo que eu já tenho outra pessoa Dá pra parar de ligar, se está sofrendo que pena já estou de boa Dá pra parar de ligar, se está sofrendo que pena já estou de boa Dá pra parar de ligar, se está sofrendo que pena já estou de boa Meu amor, tu me perdoa, nunca mais eu vou agir assim Tem dó de mim, meu bem, tu és meu amor Aquela mina na balada que tu viu grudar de mim também É só uma amiga bem, meu Deus por favor Agora vou ligar, atenda o celular, escuta meu amor, tenho um outro pra lhe falar Entenda que eu preciso de você, sem ti não sei viver Atenda o telefone que eu preciso te desvê Dá pra parar de ligar, fique sabendo que eu já tenho outra pessoa Dá pra parar de ligar, se está sofrendo que perna já estou de boa Dá pra parar de ligar, fique sabendo que eu já tenho outra pessoa Dá pra parar de ligar, se está sofrendo que perna já estou de boa Leipinha da Claudinho, Mateuzinho da Pisadinha Apoio, Santos, Claudinho Max E aí